Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Porque ele é Playboy, Michael Kod. Fala, Michael. Fala aí, Doutor. Fala aí, galera. Temos aqui também o Luquinhas. Fala aí, galera. Beleza? Maluco. Fala aí, galera. Papoca. Papoca aí, galera. Sporting. Fala aí, galera. Felipe Santos também está aqui com a gente. Fala aí, Felipe. E aí, Felipe? Deixa eu morrer o Felipe. E então, o Michael não vai jogar essa corrida porque ele é Playboy, tá ligado? Ele só tem PS4 e Xbox One. Play 3 dele, ele deu para o cachorro mijar em cima. E aí, não dá mais coisa jogar com a gente. Caralho. Tá se fudendo, meu peito. Tá desmontado, ó, viado. Então, tá desmontado porque ele é Ultraplay, mas mentira. O Michael tá aí, que depois dessa corridinha aqui de PS3, eu vou gravar algumas corridas lá no PS4. Então, vamos vivando. E o show não pode parar, moleque. Ué, com baixo ou por cima? Tanto faz, né? Tanto faz. É por riba, é por riba. Vamos, vamos, meu friend. Vamos, vamos, meu friend. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Oh, sim? Caralho, o bagulho dá para ir por cima e por baixo. Ô, Michael, eu vi um vídeo, cara, que eu juro por Deus, que até a hora que o cara estava falando, eu pensei que era você e sua mina, velho. O que aconteceu? Estava rolando um vídeo que está rolando na internet aí de um cara que foi atropelado, você viu? Tô ligado. Então, eu pensei que era você que estava gravando, você acredita? Eu falei, mano, porque eu vi lá no grupo, né? Na realidade, no nosso grupo, quem colocou foi eu, mas eu vim num grupo e não tinha prestado atenção de onde veio. Aí eu falei, porra, será que é por causa da voz, tá ligado? Aí depois você viu que o bagulho escutou, mano? Não, foi em... Foi em São Paulo, porra. Aquele vídeo aqui em São Paulo, nem fundé. É? No litoral? É, ele morreu aquele cara lá? Não, ele tá em... É não sei o que na Grande, não sei o que grande. Praia Grande. Foi em Praia Grande? Praia Grande, porra. Então, ele tá em estado grave, né, mano? Caralho, mas ele também... O cara tava vindo no mó gás, mas ele também é um mó vacilão, né? Ele vai atravessar a rua do lado, bebaça, velho. Bebaça, mano. Bebaça. Toma lá para a certeira. Mas mesmo assim, né, velho? Que ele melhore, que Deus tenha aí um lugar... Aliás, que Deus dê a saúde dele aí e a família dele fique bem. Não, bora, vamos correr aqui, que é o baguelão. Cala a boca, porra, seu gato, filho da puta. Vamos correr aqui. Calma, você nem correu a corrida aí, mas já tá reclamando, sua bicha. Ah, mas eu vou fazer o quê? Os caras, os criadores de PS3 não são mais os mesmos, eles estão criando umas corridinhas merda, velho. Vou fazer o quê? Culpa é minha? Culpa não é minha. Tem culpa aí, o maluco? Maluco, criei umas corridas aí, vai. Tem culpa aí, ó. Ah, eu tenho uma raciocada aí, porra. Porra, o Monaco girou ali agora. Nossa Senhora, alguém aperta a tecla SAP aí do maluco, que o bagulho já sai, porra. O que é isso? Traduz aí, maluqueira. Lembrando que o link dessa corrida estará na descrição, caso você quiser jogar, certo? Não é uma corrida ultra, mega, power, blaster, boom, top. Porém, é o que eu achei aqui pra jogar no PlayStation 3 com meus parceiros aí. E vamos que vamos, puxão, não pode parar, que o bagulho tá louco, tá todo mundo embolado aqui, é, Jesus. Isso, já estamos em sétimo de décimo terceiro. Já pulei pra sétimo, já pulei pra oitavo de novo. Tem um cara que copiou meu carro ali, hein? Copiou o carro da ideia. Sabe quem tá me ligando agora? Não. O Lusca. O louco, 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 louco. O Lusca é louco. Vai, vai, acelera. Vai, 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 passamos. Vixe Maria, vou ganhar mais uma exposição, hein? Olha lá, tô em sexto. Já vou pular pra quinta, vai, fela da puta. Ah, não, mano. O Zentor não tá... Cuida mesmo, ele vai namorar, velho. O Zentor não corre mais. O Zentor não corre mais. Carpato, só se for mesmo, carrapato. Vai lá, porque no finalzinho do moleque... Então é isso, galera. Se você gostou dessa corrida, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. Se você não é inscrito no canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos. Essa semana sai mais corrida aí no PS3 pra todos vocês jogarem comigo, meus lindos, meus gatos, meus gostosos. Queria também agradecer a presidinha do Papoca. E as corridinhas no PS4 com o Maicon também, porra. É, a corrida do Maicon já... O canal do Maicon estará na descrição aí. Vou gravar umas corridas agora com ele lá. Então queria agradecer a todos. Luquinha, Felipe, Papoca, Esporte, Malouco e Maicon. Valeu, é mais. Valeu, é mais. Até o próximo vídeo nessas suas bonas gostosas e gordas. E... Fui! Maicon Pato! Fui! Obrigado.